Ô, Boca. Oi. Sou o Karen. Opa, você não... Não, porque não, não perdoa por cima de vergonha, moleque de massa. Liga a câmera, Boca! Aí, ó, funcionou. Eita, tá no espaço, ela. Nossa, isso aqui... Meu, calma, Boca, calma. Tira o olho, Boca, fica frio. Calma, respira. Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Ô, princesa, tudo bem? Opa! Brisa! Calma aí, peraí, peraí, gente, eu sou meio nubã. Como é que eu vejo a webcam de vocês? Entra no Discord aí. Calma aí, gente, eu sou muito nubã. Ô, John, eu vou entrar numa reunião ali rapidinho, já voltei. Como é que eu vejo de todo mundo? Entra aí, tá todo mundo ligado, pô. Você tá ruck, mano? Mas, tipo, como é que... Ah, ah... Calma, calma, respira. Por que eu tô no espaço? Hã? Por que eu tô no espaço? Ah, você colocou aí, né? Colocou a modulinha, né? Ficou bonito assim, ficou caprichado. Como é que tira isso? Putão vestindo. Não mostra o jogo? Aqui, ó. Acho que não dá nada, não. Não mostra o jogo? É mesmo. Como é que desliga esse negócio aí? Deixa eu ver. Parar de assistir. Mano, eu acho que não ativar câmera ali, desativar. Não, mamão. Aí você atira. Como é que tira, galera? Eu sou, gente. Viado, o Messi fez gol, passa, né? Viado! Olha quantos gols o SG fez, viado! Configuração. Gente, eu quero tirar isso aqui. Como é que tira esse fundinho aqui? Não quero esse fundinho. Voz e vídeo? Calma. Ixi, não sei como é que mudou. Alguém sabe? Na setinha da câmera. Aí, ó. Boa. Nossa, só que... É melhor deixar de escritar. Boca. Gol. Ô, tá caprichado. Meio fodendo. Peraí. Eu não tô conseguindo botar. Eu tomei em choque. Viu que o John reuniu nós dois aqui? Brisa, eu não sei porquê, entendeu? Brisa. Eu não me responsabilizo por nada. Você tá num date virtual, né? Meu Brasil. Ela nem tá escutando nós, mamão. Brisa. Oi? Então, o John quis dizer que nós tá num encontro virtual, entendeu? Entre eu e você, entendeu? Como é que fechou tudo aqui, né? Ô, mamão, você gosta de fazer passar vergonha, né, mamão? Passar vergonha é rude. Calma aí, pô. A galera tá shippando. Calma hoje. A galera tá shippando nós dois. Aí eu achei que é o momento certo pra nós, entendeu? Brisa. Com umas ideias, tá ligado? Oi. O mamão tava falando super bem de você. Querendo que você jogasse no complexo com ele, entendeu? Falou que queria uma mulher na fac dele. E faltava o amor da vida dele lá. E aí eu falei, pô, mamão, por que a gente não reúne ela aqui no Discord? E você apresenta ela, né, pra galera. Converse um pouco. Mostra pra tropa quem é sua amiga. Porque o nosso amigo mamão, todo dia, hoje em dia, começa a jogar CS do nada, não abre live. Em off ele tá jogando CS. O homem tá treinando tanto CS que eu abri sua live, eu vi lá você no CS e agora eu não entendi o motivo dele querer shippando. Não, ontem ele jogou CS comigo o dia inteiro. Ah, é, mamão? E tava cansado de live? Ou é outra coisa, mamão? Cusão, eu sou tímido, tá ligado? É porque assim, eu gosto dela, tá ligado, John? Aí eu gosto de jogar com ela, me sinto bem, entendeu? Fico feliz quando eu tô com ela. Ah, e você... E você sabia disso, Brisa? Não tá saindo o som, não. Tira o boné, porra. Vai ficar mais bonito. Fica mais bonito. Cusão, eu tô calmo, Cusão. É o boné do Subway, porra. Cusão, eu tô calmo, Cusão. Bota o boné, bota o boné, bota o boné. Eu aproveito que ela tá botada. Cusão, não me ajuda, não me atrapalha, cusão. Bota o boné, bota o boné. Bota o boné, bota o boné, bota o boné. Bota o boné, bota o boné, bota o boné. Bota o boné, bota o boné, bota o boné. Bota o boné, bota o boné. Bota o boné. Bota o boné, bota o boné. Alô, tá me ouvindo? Agora sim, tá escutando a gente. Ah, agora sim. Você me escutou ou não escutou nada? Escutei, escutei tudo. Aí ele tava falando super bem de você e tudo mais. Aí eu queria entender, né? Mas aqui... O chat tá querendo entender as coisas. Já de uns dias. Nós já tá de uns dias já, John, trocando umas ideias, entendeu? É, já tem tempo, John. Só com problema, John. É que o Mau Mau... No começo eu chamei ela. Posso contar assim? Eita! 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 Para, para! Mamau, tio! O que que houve? Olha a cara dele, safado. Não tenho vida, sério. Ele tava atacando pra minha amiga ontem, falando que gosta mais dela do que de mim? Mentira! Ali foi brincadeira, foi pelo mesmo. Você não viu que minha mãe falou que você era mais bonita que ela? Não queria que ela se sentisse mal. Não, sua mãe falou isso? Alô? Não, é filtro. É, filtrei, entendeu? Eita, meu Deus do céu. Então ele deu em cima da sua amiga. Pô, Mau Mau. Não, mas... Não, mas... Ajuda... Ó, tá jogando... Não, a gente tava na resenha. A gente tava na resenha. Mas é amigo, nós. Só que a Brisa tem um momento, né, Mau Mau? Já vi isso, é louco, tô sabendo. E Brisa, você mora em São Paulo? Tô de BH. De BH? Olha! Pertinho, né? Pertinho, né? Pertinho, né? Nada que uma hora de voo não resolva. É, nada que um avião não resolva, né? Não há amor... Não há distância para o amor. Ai, meu Deus do céu. Mau Mau? Ai, já tô... Eu já tô sentindo o coração bater mais forte, John. Mau Mau, o fulano falou que ela podia entrar no complexo. Só que você tinha que falar pra ela que todo o seu amor, o que você sente, o que você acha sobre o CS, sobre ela, sobre a pessoa... Certo. Vou falar aqui... Conversa com ela pra gente entender. Então, Brisa, aqui, falando pra você aqui abertamente, né? Vou esquecer, assim, que tem milhares de pessoas assistindo a gente. Sim. Ah, eu queria falar que eu te acho uma pessoa muito especial, entendeu? Assim, seu jeitinho cativante, o jeitinho que você olha assim pra câmera, entendeu? Que você lambe os lábios, né? Esse sorriso encantador. Ah, eu acho você linda, fofa, tá ligado? Ah! E assim, eu sinto bem, assim, quando eu tô perto de você, quando a gente conversa, eu tô risada, eu acho você engraçada, né? E eu queria, né, passar mais momentos ao seu lado, né, ali no complexo, na nossa vida virtual, quem sabe, né, até role um beijinho virtual, entendeu, entre nós dois. Só que, tipo assim, eu aceito. Mas tem uma coisa que talvez, assim, pode te abalar um pouco. Certo. Não, eu tô preparado. Eu já vi. Eu vou pagar o preço. Eu já vi. Eu acho que eu já vi. Fala! Calma aí, eu vou falar com o chat primeiro. Assim... Não, não, John, calma. Não deixa eu falar. Bota emote, bota emote, chat, bota emote. Vou falar com o chat primeiro. chat. Ela namora. Eu vou entrar. Eu vi que na mão dela tinha um negocinho, entendeu? Mas eu quero entrar pra grota. Malmão, cadê você, Malmão? É mentira! Ele foi embora! É meme? Malmão. É meme, amor. Eita, chamou de amor, já? Já tá assim. Eu achei que ela ia falar que namorava, ela é solteira, já é um ponto bom, Maumau. Véi, como que ela falou pra mim, parceiro? Boca, Boca, o que você tá achando desse casal, Maumau e a Brisa? Não, nós é amigo, para, John. Ué, mas já esqueceu tudo que você falou? Não, é que nós é amigo, mas eu quero... Brisa, você gosta de andar de lancha? Eu? Você gosta? Gosto. Ai, nosso amigo, Maumau, não sei se você sabe, ele comprou uma lancha. Ah, é? Como eu não sei saber como chegou na lancha, mas ele tem uma lancha no Guarujá. Se você vir pra São Paulo, vamos armar pra você ir lá na Lancha do Homem. A gente faz um IRL, um conteudinho... Entendeu? E aí, sem a mais. O que você acha? O homem vai ter que te conquistar, né? Um jantar de velas, um japinha... Você gosta de comer o japonês, Maumau? Não gosto. Uma churrascaria, né? Mas um dogão, um xistudão... Combinou! Combinou com ele! Ai, que delícia! Um xistudão, um açaizão... Combinou! Uma pizza! Uma pizza! Gostei. Nossa, você é perfeita. Parece que você nasceu pra mim, vida. O que você acha? Eu achei. Começo a me achar. Maumau é ela, Maumau. Meu papo, a gente tá combinando no claro e no escuro. Não tá entendendo essa paixão repentina. Maumau! Não, agora vamos... Vamos, né? Botar os pingos no zílio. Vai rolar esse passeio ou não vai? Você topa? Ué, você tem que fazer o convite pra amanhã, né, Maumau? Ó, pode ficar tranquilo que a viagem tá paga, entendeu? Você não vai gastar nada. Só chegar mesmo com a sua beleza, que é a sua maior riqueza, né? Não, com essas condições, beleza. Chegar na verdade, fazer o conteúdo, entendeu? E já era, né? E quando que é isso? Ah! A gente programa. Eu tenho que falar com o meu empresário aqui, com o John Vlogs aqui, né? Ô, John, quando que nós tá liberado aí esse conteúdo? Corre, Maumau. Você... Primeiramente, você tem que ver se ela estuda. Eu não conheço ela. Não, conheço ela. Ela é suave. Quando ela tá de boa pra vir. Ela trabalha fazendo live. Eu só faço live, velho. Só faz live? É streamer? Só faz... É só faz live, velho. Falei pra ela. É a vida que eu escolhi. Eu falei pra ela. Vem pro complexo, você vai bombar muito mais na live, entendeu? Você vai ver. Você vai se divertir. E aqui? Você vai me liberar nesse complexo ou tá difícil? Sei lá, já tá liberado. É só entrar. É só entrar? Se eu soubesse como é que entra, como é que entra? Cadê, John? Já dá um salve no fulano. Não, você é louco. Vai dar um salve agora. Tem que mandar pro fulano as coisas dela aí, primo. Entendeu? É só liberar ela. Já tá liberada. Eu já liberei ela. Ela só precisa coisar a WL dela de novo. Ativar. É, mamão. O John tá em live também? Tô em live. Não, né? Tô em live. Tô em live. Olha. Tô em live. Tô em live. O que você faz, mamão? Não, confia. Relaxa. Acabou a porra do jogo, velho. Vai se foder, mano. Mamão. Cara, tô com vergonha, John. Cê é foda. Ô, Belka. Oi. Cê é o cara, hein? Opa. Eu sei, mamão. Liga a câmera, boca. 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 O moleque é massa, velho. Ele é massa, velho. Ele é massa, velho. Tem que reconhecer. Eu não vou mexer na gaveta de mamã. Aí a gaveta de mamã. É isso, gente? Só para aqui. Ele é massa, velho. Para, Jo. Para, boca. Liga a câmera. Ela é sua fama, velho. É, uai. Que isso? Você é massa. Ela é sua fama aqui. Dá uma moral para ela. Dá um salvinho nela. Toda hora. Mas liga a câmera, né? É, deixa nele. Ele é time. Liga a câmera, boca. Liga a câmera, boca. E a câmera quebrou. Quebrou, né? Liga aí só para dar um salve. Ah, não. Se não der um salve é desumilde. Boca, filho do Kid Bengala. Eita. Opa. 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 Agora sim. Opa. É, mamão. Perdeu, hein? Não, que isso. Meu coração é do mamão, né? Sai. Ai, para, Jo. Estou apaixonado já, cara. Mamão. Oi. Se você tivesse uma cantada para dar para ela, valendo um selinho, qual seria? Gata. Gata. Presta atenção. Presta atenção nessa cantada. Essa é de fuder. Presta atenção. Gata. Eu não sou vegetariano. Mas se você fosse uma carne... Não, pegou o mamão. Calma. Tá criando do zero, mamão. Não, tá. Respira, respira. Boca. Calma aí. Essa é do zero, pessoal. Se você tivesse uma cantada, qual seria? Opa. Eu posso falar? Pode. A minha cantada sabe o que seria para essa bela moça? Por quê? Eu falava assim, ó. É... Deixa eu pegar uma bem... Não, no seu tempo. Uma boa. Vai pensando, mamão. Guzão, eu não sou bom de cantada. Eu troco umas ideias da alma de cantar assim. Mamão, eu estou te dando tempo, mamão. Ah, tá beleza. Calma aí. Pesquisa. Pesquisa. Calma, não. Vai vindo do coração, mano, essa aqui. Viado. Caralho, eu estou muito bolado. Boca está pesquisando cantada. Vou pesquisar. Se eu tivesse pesquisando, eu estava bom, Viado. Caraca, Boca. Você não tem uma cantada. Eu estou... Porra de... Eu estou puto, Viado. Nossa. Olha, mamão. Já pensou? No seu tempo, mamão. Ih. Eu não sou muito exigente, não. Pode ser uma meia-boca mesmo. Ei, mamão. Calma, eu estou pensando a ti. Calma. O chat passou uma para tu. Posso te mandar? Aí, aí. Essa é boa. Presta atenção. Sabe qual que é a diferença entre você e o Lula? Sabe qual? Na mão dele falta um dedo. E na sua, uma aliança. Essa eu peguei do Google, cuzão. Gostou, minha vida? Essa aí é de verdade, mas veio do coração, entendeu? Entendeu? Eu falo nas outras ideias. Veio do Google, mas eu falo nas outras ideias. Muito inexplicável. Eu imaginei tudo. Eu imaginei tudo, menos isso. Você achou que eu ia falar que você roubou meu coração? Não. Não. Ah, então... Não. Eita! E já roubou, mamão? Não, men. Não me envolvo em polêmica. Ela roubou meu coração já de uns dias, já. Aí, eu vou falar para a tua. A gente saiu, foi na balada. Mamão não pegou ninguém. O que ele falou. Não, isso aí é mentira. Ele falou que estavam roubando a brisa dele. Agora eu já entendi o que que era. Não.